O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Você não sabe? Sabe sim! Vai ser, ó, estrelinha, gotinha, arco-íris, nuvenzinha, vai ser tudo isso, gente! Quer aprender como é que faz? Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra você que chegou agora cansadinho, cansadinho, boa noite! Gente, ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, estamos nós aqui, ó. Tô de amarelinho hoje, hein? Tô igual a canarinho. São, o que é o que tem? Já, sabe? São sete e pouca da manhã, gente. Então, olha só, esses desenhos todos aqui, olha, olha, e tem muito mais, muito mais mesmo. Vem de onde? De um tecido, gente! Isso aqui já é um tecido que tem todas essas formas aqui, pra gente poder fazer essas lindas almofadinhas pra colocar no quartinho do bebê. Ó, você pode colocar na parede. É só colocar um prendedorzinho aqui, ó, que você pode colocar na parede. Você pode colocar dentro do berço, você pode colocar em vários lugares pra enfeitar o quartinho do bebê. E como é que você faz? Esse tecido, gente, que eu comprei, eu vou deixar aqui embaixo, onde eu comprei, tá bom? Não vou falar pra vocês, mas vou deixar escrito aqui. Vocês vão me perguntar, então eu tenho que dizer pra vocês de onde é que eu comprei esse tecido, que já vem com essa padronagem toda. Então, infelizmente, eu já cortei ele e não tenho como mostrar ele inteiro, né? Mas ele vem, ele vem muita coisa, ó, vem muita coisa mesmo. Isso aqui, ó, já estão todos recortados, ó, ó, já estão todos recortados pra fazer as almofadas. Dá muita almofadinha e tem várias cores, ó. Tem azul, tem rosa, tem salmão, tem amarelinho, tem várias cores. Então, como é que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, ó? Esse pontinho aqui, ó, que é aquele pontinho que tem na minha máquina de zigue-zague. Vou ensinar o passo a passo pra vocês. O que a gente faz? Gente, primeiro a gente corta o tecido no tamanho que a gente vai fazer, né? Ó, tá vendo? Dei uma margenzinha aqui e cortei o tecido do pano inteiro, tá bom? Depois que você cortou, você vai pegar dois pedaços de TNT, ó, ó, dois pedaços de TNT e uma parte para o forro. Aqui é amarelinho. Como eu não tenho mais esse amarelinho, que seria esse amarelinho aqui liso, então eu vou fazer com esse amarelinho aqui de poá, tá? Ele é de poá e poeirinha ao mesmo tempo. Você pode fazer com outro amarelo que você quiser, tá bom? Deixe que combine aqui com a partezinha da frente. Então, vamos fazer essa partezinha principal virada pra você, tá? Aqui dentro, duas partezinhas de TNT, ó, tá vendo como é que ele é maior? Tá? E atrás o forro, né, que é a partezinha aqui de trás aqui, tá? Virada pra fora. Por quê? Porque nós não vamos desvirar nada, nós vamos fazê-lo já montadinho, ó, já montadinho, tá bom? Então, fica. Vamos lá, recapitulando. Tecido principal virado pra você, duas partes de TNT, tá? E a partezinha do forro virada pra fora. Você vai alfinetar tudo isso juntinho. E o que você vai fazer? Passar uma costura bem em cima da linha. Aqui, ó. Você vai passar uma costura reta bem em cima da linha. Ok? Então, vamos fazer isso e já volto pra falar com você. Segura aí. Vem. Aí, ó, tô. Passei, tá vendo? Bem na beirinha, ó. Sendo que você tem que deixar uma abertura. Escolhe um local pra você deixar uma abertura aqui, ó. Tá? Pra quê? Pra você poder encher aqui de plumante. Não é pra desvirar, mas pra encher de plumante. Vai pegar uma tesoura, ó. E a partir daqui, onde você deixou, ó. Você vai fazer... Vai cortar bem próximo à linha que você fez, ó. Ó. Aqui. Bem próximo à linha. Turma, não esquece de se inscrever. De dar um like bem legal aí pra mim. Colocar aí nos comentários. E tocar o sininho, hein? Pra vocês receberem tudo que eu posto. Esquece não. Clica aí no sininho aí do lado, aí. Aí, tudo que eu postar, vocês vão receber. Ó. Ó. Tá vendo? Bem pertinho da linha. Segura aí que eu já vou cortar tudo e já volto. Tudo cortadinho, olha. Tá vendo? Aqui, você pode deixar assim mesmo. Tá? De preferência, com o TNT aparecendo, ó. Tá? Pra ficar mais fácil de você... De você encher ele. Agora, vamos ao pontinho aqui. Bem, pessoal. O pontinho, esse pontinho que a gente vai fazer, é esse pontinho aqui, ó. Tá? Você vai botar a máquina nesse pontinho aqui de zigue-zague mais fechadinho. Tá? E aqui na numeração, ó. Você vai botar ele no 1. Ó. No 1. Que ele vai fazer esse pontinho bem apertadinho. Tá bom? A sapatilha, gente. Não use essa sapatilha aqui, ó. Essa sapatilha tradicional, não. Ó. Não usa essa sapatilha, não. Você vai usar essa sapatilha aqui, ó. Tá? Tem essa e tem uma outra que é de plástico. Você pode usar tanto essa aqui, ó. Tá vendo? Tanto essa, que é de ferro, quanto essa aqui pra fazer o pontinho. Por quê? Porque aqui, ó. Com essa abertura aqui, você vê pra onde a máquina tá indo. Com essa aqui, ó. Com essa aqui, você não tem como ver pra onde a máquina tá indo, tá? Então, esse meu pontinho é feito com uma dessas duas aqui. Vamos lá. Imagem aqui não tá muito boa, não. Mas é o que a gente tem no momento. Ó. Agora aqui, ó. No início aqui, ó. Ó. Bem aqui. Nós vamos começar o ponto. Ó. Vamos fazer esse pontinho em volta dele todinho. Ó. Vai parar aqui na abertura. Pronto. Pronto, turma. Passei, ó. Passei duas vezes, porque uma ficou falhando. Tá? Deixei aqui a abertura, ó. Essas linhas aqui, você pode cortar aqui. Não tem problema não, ó. Pode cortar aqui, porque a gente ainda vai arrematar isso aqui. Vamos fazer o que agora? Encher. Ó. Plumante. Enchedor de plumante. Já enchi. Ó. Cheinha. Agora, o que que nós vamos fazer? Empurra esse plumante que tá aqui na beiradinha, um pouquinho mais pra dentro. Pra quê? Pra sapatilha poder sentar aqui, ó. Tá? Aí, nós vamos aqui no amarelinho, passar o ponto reto aqui, ó. Tá? Depois que a gente passar o ponto reto, a gente corta bem na beiradinha pra passar o zigue-zague. Então, vamos no passo a passo. Segura aí. Ó. Passei o pontinho, tá vendo? Ó. Agora, o que que eu faço? Corto, igual que eu fiz antes, ó. Corto bem na beiradinha. Ó. Cortei bem na beiradinha mesmo, tá vendo? Agora, eu vou passar esse pontinho aqui, ó. E finalizar. Gente! Não esquece de tocar o meu sininho pra receber as notificações, hein? Tá? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça. Se inscreva, compartilhe, dê muito like, porque a nossa estrelinha tá pronta. Amarelinho com amarelinho, olha. Tudo canarinho, tudo Brasil, olha. Ó, amarelinho com amarelinho. Atrás, ó. Tá vendo? E aqui, fechadinho, bonitinho, ó. Aqui, ó. Viu? Mole, mole. Fácil, fácil. Rápido. Esse tecido, ele já vem cortado já numa padronagem certa, num tamanho certo. Você pode pedir mais, né? Mas ele já vem com um pedaço certo. É só vocês entrarem no site. Quem não mora... Quem mora no estado do Rio de Janeiro, a fábrica é aqui no Rio de Janeiro, tá? Quem não mora, pode pedir pela internet, porque eles têm o site. Então, eu vou colocar aqui embaixo, pra vocês ficarem de olho no que eu compro. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Fui!